Meus amigos de tudo pra todos, mais uma vez aqui com vocês, Edialma Rodrigues. Já tô filmando diretamente o prato. Esse aqui é chique no último. Tô no outro, parece que eu estou lá em Paris, mas não. É só a comida, shiitake, Paris. Eu vou degustar aqui, vou ver se é bom. Não é culinária, é tudo que eu acho que é bom. Eu posso, tudo que eu acho que é legal eu posso, mas nem vou mostrar o meu rosto. Porque parece, ó, vou falar pra vocês literalmente o que parece. Parece, posso falar, né? Posso falar? Uma lesma, parece. Olha aqui. Meu, mas vamos ver se eu vou gostar. Não vou mostrar o meu rosto pra vocês não se assustarem. Literalmente parece que eu tô comendo ela. Só pra vocês saberem. Mais uma dica aí pra vocês, shiitake, Paris. Mas o sabor é bom mesmo. O sabor é muito bom. Então, garanto que vocês vão gostar. Shiitake. Shiitake, né? Paris. Valeu, fui. Deixa um like aí, se inscreva. Mais um de tudo pra todos aí pra vocês.